Mais uma vez, a PR-323 é o centro das atenções. A rodovia que liga Francisco Alves a Maringá é considerada um corredor importante para a região noroeste do Paraná. O encontro organizado pela Arquidiocese de Maringá e a Diocese de Humorama cobrou mais uma vez do governo do estado a duplicação da PR-323. Nós não queremos assistir sangue derramado numa rodovia, sangue de vítimas inocentes por irresponsabilidade das autoridades do passado que não foram capazes de dar a devida atenção. É a rodovia mais antiga do noroeste do Paraná. Foi construída em 1960 e de lá para cá esta rodovia só recebeu remendos. O secretário de Infraestrutura e Logística do estado, José Richa Filho, foi convidado para a reunião de aulas a curto e médio prazo, como a restauração e a construção de terceiras faixas na rodovia. Para essas obras foram investidos 319 milhões de reais. Paralelo a isso já fazemos os projetos para as duplicações. Nós temos uma previsão de 19 quilômetros de duplicações, trechos aqui na saída de Maringá, aqui próximo à Água Boa, que é onde tem um movimento muito grande, trechos no Cianorte, próximo ao aeroporto, de um lado ao outro no Cianorte, trechos em Moarama também. De acordo com o secretário, a estimativa é de que as obras de duplicação sejam iniciadas somente daqui a quase dois anos. Ainda segundo o secretário, o dinheiro para os 19 quilômetros que devem ser duplicados são recursos do próprio estado. A estimativa nossa gera em torno de 250 a 300 milhões de reais essas duplicações quando ficar pronto o projeto.